Música Lua luou, vento ventou e o correu pro mar Foi beijar as areias de lá Mato queimou, fogo apagou O céu escureceu Vem de lá, tambuzada no creio Na casa aberta, é noite de festa Dança um geral de melar flor Na beira do rio, escuto o ramiro Toma-me e cestoca tambor Na casa aberta, é noite de festa Dança um geral de melar flor Na beira do rio, escuto o ramiro Toma-me e cestoca tambor Lua luou, vento ventou E o correu pro mar Foi beijar as areias de lá Mato queimou, fogo apagou O céu escureceu Vem de lá, estamos a dar um veu Na casa aberta, é noite de festa Dança um geral de melar flor Na beira do rio, escuto o ramiro Dona-me e cestoca tambor Dona-me e cestoca tambor Na casa aberta, é noite de festa Dança um geral de melar flor Na beira do rio, escuto o ramiro Dona-me e cestoca tambor Na beira do rio, escuto o ramiro Ae, ae, ae Ae, ae, ae Lua azul, lua azul turquesa Já que a casa está vazia Vem me fazer companhia Vem me fazer na janela da cozinha Lua azul, lua azul turquesa Já que a casa está vazia Vem me fazer companhia Na janela da cozinha Lua azul, lua azul turquesa Já que a casa está vazia Vem me fazer companhia Na janela da cozinha